A CIO móvel apoia os Estados Unidos da América do Ministério do Saúde. A CIO móvel apoia os Estados Unidos da América do Ministério do Saúde, Odete Maria Freitas Belo e a Porto Dílios. O Departamento Intensivo da NGV, Vidal de Jesus López Teten, da unha pessoal saudadeira, se dá uso a CIO móvel, tamo a instalação oxigênio central da CIO móvel, se dá cotu, no companhia, se dá entrega ao Departamento de Medicina Intensivo. Neste momento, em termos de instalação, instalação não é fato não, não é fato impróprio, estávamos retornando o treinamento, retornando o conhecimento sobre equipamento celular, onde isso funciona, mas agora não tem a instalação oxigênio central, você tem que criar oxigênio central, onde fornece oxigênio, aí se o móvel não é, onde está utilizando. Quem detida não é? Pois, você tem a parte de engenharia, pronto, não é? A gente não utiliza isso, não é? Significa que agora você utiliza, tamo a instalação de oxigênio central, a gente não precisa de oxigênio central, onde o suplê vai lá, tamo a baseada na recomendação, se é técnico, oxigênio central, oxigênio cilíndrico, na velha do doutor, tem que montar oxigênio central, ali, pois, na suplê vai lá, aí se eu confirma, se parte de engenharia, se aí, tem tempo, se eu confirma, ali, a parte de engenharia, onde, confirma, mais ou menos, oxigênio central, nem demora, tão logo, quando se é pronto, a gente avisa, a gente, a gente, a gente, a gente, os técnicos, os Estados Unidos, América, são maiores, formos, treinamentos, o staff, ICU, o staff, o staff, a maioria, do outro, 20 e tal, do outro, também, o ICU, o mobile, o equipamento, o equipamento, o larga, precisa, e tem conhecimento, para qualquer momento, e tem operação, o dia, que se ela, é, o seu servidor, também, equipamento, os Estados Unidos, o modo moderno, o staff, tem que, atene, e conhecimento, uma kit, a família, que se utiliza, mas, quase, o maior staff, está no, na training, o todo, tem conhecimento, o problema, é, o oxigênio, o central, para ser, em forma, ambiliosa, o uso, Móvel Nebe Estados Unidos da América apoia o Timor-Leste, ato facilita o serviço de atendimento e emergência baseada na Uncira, Nebe Precisa Tratamento e Emergência e Hospital Nacional Guido Valadares. Lamberto Silva e Fizina Babu, GEMEN